Hey what's up guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a pergunta que não quer calar, o seu PC, o meu PC, o nosso PC, vai pelo menos abrir o GTA 6? Vai rodar esse maravilhoso jogo que será o GTA 6? Como foi visto anteriormente no trailer, a densidade demográfica está absurda. Se você observar bem, nenhum NPC é igual. Nenhum. Todos têm suas características únicas. E o mapa, imenso. Porque não é apenas uma cidade, a própria Rockstar deixou claro que é o Estado de Leônida. Mas fazendo algumas pesquisas sobre o assunto, encontrei algumas informações no site Viciados. Vou deixar o link na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. E antes de continuar, se você puder, nos ajude a bater a meta dos primeiros 1k de inscritos. Estamos quase lá. O motográfico utilizado no GTA 6 é a Rage Engine. Que curiosamente é a mesma engine em que o Red Dead Redemption 2 foi desenvolvido. Graças a isso, baseando-se no Red Dead, sendo o mais recente game lançado da Rockstar e com a mesma engine, fica um pouco menos dificultoso conseguirmos uma base de ideias para esses requisitos. E quem sabe, nos requisitos mínimos, poderíamos ter como processador 1.7, 8.700, né? Ou da 8ª geração pra cima. Ou um Ryzen 5, 3600X, 12GB de memória RAM. E com uma placa de vídeo, sendo a GTX 1660 ou uma RX 5600 GT. E de armazenamento você compra um SSD de 1TB só pro game. Brincadeira. E já nos requisitos recomendados, acreditando que no GTA 6 certamente venham com suporte a Raytracing e DLSS, podemos esperar por algo como um processador 2.7, 10.700K, ou um Ryzen 7, 5700X, 16GB de memória RAM. E na placa de vídeo, uma RTX 3080 ou RX 6800 GT. Mas lembrando que nada disso é oficial. São apenas ideias baseadas no próprio Red Dead 2, que utiliza a mesma engine. É mais recente, então podemos esperar algo um pouco superior a isso. Mas e aí? Seu PC vai rodar ou você vai finalizar o game aqui no YouTube mesmo? Pra você, é lúcido os requisitos serem esses? Quais seriam os possíveis requisitos na sua opinião? Ficaremos no aguardo de novas informações vindas direto da Rockstar e até o próximo vídeo.